Fala galera, bem-vinda ao canal de Fogo Corte, trazendo muitas informações do Botafogo pra você. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o like. E hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo Cuiabá. Jogo muito importante, porque se o Botafogo vencer, né, essa rodada já é uma rodada mais difícil daquela, né, que os times que brigam com o Botafogo jogavam em casa contra adversários da parte de baixo da tabela. Então agora se inverte, tem jogos difíceis, né, São Paulo, Fortaleza, Atlético Mineiro. Então a gente tem chance de se aproximar ou até mesmo passar. E tem mais um time também na briga, que é o Atlético Paranaense. Depois de perder pro Flamengo, o Atlético Paranaense não tem vaga garantida na Libertadores. E tá a quatro pontos no Botafogo. Vamos ver como ele vai reagir também a essa eliminação. Mas pensando em Libertadores, a gente pensa em jogadores diferentes, né, jogadores que façam o torcedor olhar pra temporada 2023 e sonhar com algo diferente, com algo maior, né, aquela contratação da SA. Primeira contratação da SA. E a gente fica se perguntando, Diego, quem vai ser? Quem vai ser esse jogador que realmente a gente vai olhar e vai falar, cara, agora vem os títulos. Ainda não teve. Tem bons jogadores, tem um bom time, tem um time que é mais confiável do que era há algum tempo atrás, mas precisa de um jogador diferente. Tem que ser dois nomes pesados, tem que ser dois nomes fortes para que realmente o Botafogo mude de degrau, dá aquele upgrade e mostre para os jornalistas que realmente a gente vai incomodar nesse próximo ano. Valeu, galera! Uma super cobertura aqui do canal de Fogo Corte, com muito corte, com muitas informações. Então peço pra vocês se inscreverem no canal, peço pra vocês darem o like e é isso. Tamo junto. Beijo grande no coração de todos. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora, a prioridade é sempre deixar vocês informados. Abraço!